Não me olha assim Com esse ar de quem sonhou A vida inteira em me encontrar Porque eu vou acreditar Pra que falar assim Nesse tom doce mistério Se o silêncio vai dizer Coração tá acelerado Não dá mais pra esconder E as palavras são iguais Numa frase ou na canção Mas é nova emoção Eu e você Meu amor Eu te decorei só no olhar O que Deus uniu E abençoou Nada pode separar Nosso amor é como um rio Que se entrega para o mar Meu amor Eu te decorei só no olhar É pra morrer É pra ficar Eu preciso te aprender Porque toda minha vida Eu vou te amar Pra que falar assim Nesse tom doce mistério Se o silêncio vai dizer Coração tá acelerado Não dá mais pra esconder E as palavras são iguais Uma frase ou na canção Uma frase ou na canção Mas é nova emoção Eu e você Eu e você Eu e você Meu amor Eu te decorei só no olhar O que Deus uniu Me abençoou Me abençoou Nada pode separar Nosso amor é como um rio Que se entrega para o mar Me abençoou Meu amor Eu te decorei só no olhar É pra valer É pra ficar Eu preciso te aprender Porque toda minha vida Eu vou te amar Eu e você Eu e você Eu e você